A gente vai falar de questão dos tipos de vacinas, e aí acho que até o título aí seria imunizações e não vacinações. A gente vai ver que é uma diferença muito grande em falar o que é realmente uma vacinação e o que é imunização. Vacinação é o ato de apresentar de forma realmente de uma forma, apresentar o antígeno para esse animal, logicamente com relação a antígenos processados, justamente por vias de vacinas. Então, a vacinação é justamente esse ato, de você administrar o antígeno no animal, só. Imunização, o que vem após esse ato de vacinar? É o processamento desse antígeno e imunização está ligado justamente com proteção do animal. Não é vacinar que significa que você vai proteger o animal. É uma forma de você tentar proteger esse animal. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente e obviamente tem relação com os tipos de vacina. Então, a proteção dos animais, elas podem ser de duas formas. Uma que a gente já falou, que seria uma forma de imunização passiva. E aí eu falo imunização passiva. De proteção, por exemplo, tendo os níveis de anticorpos a ponto de protegerem aquele animal por um determinado período de tempo. Só que a gente vai ver que a imunização ou a proteção desses animais pode ser de duas formas também. De forma ativa ou de forma passiva. Imunização passiva, além de a gente ter falado de fornecimento do colostro, de passagem de anticorpos maternos ainda em útero pela mãe, tem uma outra forma que seria o fornecimento para os animais de anticorpos já prontos, pré-formados. Para ele não ter que gastar energia produzindo anticorpos. O grande exemplo daqui são chamados soros. Por exemplo, soro antitetânico, soro antiofídico. Você já tem uma concentração naquele soro de uma grande quantidade de anticorpos. Já prontos para serem administrados intravenosamente, aí o animal já apresenta aquele anticorpo pronto para já neutralizar o possível agente causador da doença que esteja. Que muitas vezes até é inculso, serve até para tratamento já isso daqui clínico. A outra forma que é a mais comum, que tem maior variabilidade, justamente é você expor aquele animal a antígenos, que aí justamente vem o propósito da vacina, com relação a isso. Quais são esses critérios com relação para vacinar? Primeiro, a gente precisa saber se a vacinação vai proteger ou não mesmo esse animal. Mais proteção está associado justamente, quanto maior o número de anticorpo, com relação a essa diferença. Anticorpos vacinais muitas vezes não determinam maior proteção que anticorpo natural. Muitas perguntas que se fazem é o porquê que algumas enfermidades, para algumas enfermidades você tem vacina disponível, outras você não tem vacina disponível. Por exemplo, diarreia, que é um diagnóstico, não é uma doença. Vamos colocar assim, uma salmonella, uma colibacilose, que você tem doença causada por ischerichia coli. Um quadro entérico causado por ischerichia coli. Em neonato, em cachorro, em um filhote lá, um cachorrinho neonato. Pode causar doença? Pode. Causa uma diarreia. Tem vacina para essa doença? Não. Para bezerro, tem vacina? Não tem. Por que que não tem vacina? Será que não seria interessante ter essa vacina? É sinal, pode ir embora, o que é isso? Por que que não tem vacina? Agora, compara, por exemplo, com o caso de brucellose, raiva. Principalmente raiva em cães mesmo. Por que que tem vacina para raiva? Será que o vírus, quando entra com o animal, o vírus rábico, quando entra no animal, ele não está estimulando, produzir esse animal, estimulando o animal a interpretar aquele conjunto de proteínas estranhas do vírus para formar também anticorpos ou células, uma resposta imune contra esse vírus da raiva? Tá. Só que qual que é o problema entre uma raiva e um agente causador de diarreia? Fala um deles, gente. Os dois podem. Os dois podem. Lógico que aí, no caso da raiva e transmissão, você tem um problema potencial causador maior pela facilidade, disseminação também, né, e o próprio dano. Mas qual que é a diferença dessas duas enfermidades? É o período. É a evolução do quadro clínico. Né? Quanto tempo necessário para estabelecer a formação, processamento de antígeno, no mínimo que se tenha? Fala aí, quem tomou vacina para gripe e correu com medo do H1N1? Não, ninguém? Todo mundo está fechado, então, gripado aqui, sem proteger mesmo. Tá? Fala de 7 a 10 dias. É o processo que o tempo necessário que o organismo vocês tenha para processar aquele antígeno e converter ele em anticorpo. E converter em células de memória, principalmente. Tá certo? E no caso de raiva? Dá 7 a 10 dias para o animal processar esses antígenos? Eles morrem 48 horas. Como é que vai processar esse antígeno ao ponto? Né? Então, o critério justamente de estabelecer é que, será que o ser humano tem que induzir artificialmente, não naturalmente, o processamento desse antígeno animal, ou deixar que esse animal processe naturalmente esses antígenos? Esse é o grande critério com relação a se tem ou não tem a formação de uma vacina. Lógico, tirando aí de lado todos os interesses comerciais e por aí em diante. Tá? Mas, por exemplo, você não tem a V10, vacina para cão. Você tem lá adenovírus canino tipo 1, tipo 2. Você tem coronavírus, você tem parvovírus, sinomose e trocentas leptospira lá. Não tem? Sorovário de leptospira. Que muda da V8 para V10, você tem mais dois sorovários de leptospira. Será que não poderia colocar aí outras doenças? Vírus de hepatite infecciosa, você tem. Por exemplo, poderia colocar, fugindo agora na determinada de cachorro, de cão. Mesma colibacilose que dá em, muito comum em animal neonato. Colibacilose que é causa de piometra em cadelas, por exemplo. Infecções, por exemplo, com respiratórios, com pasteurela, por exemplo. Poderia, poderia. Só que quanto maior o investimento também, você tem o quê? Maior o custo. Então, essa vacina também iria mais, né, menos acessível também com relação a isso. Tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que esclarecer com relação a isso. Se vale ou não vale a pena vacinar. Tá? Com relação a isso. É arriscada a vacinação cada vez mais e ainda mais. Agora que a internet surge a questão das teorias da conspiração. Não tem? Medicina veterinária não é longe. Qual é a maior teoria da conspiração que se tem com vacina aplicada na medicina veterinária? Febre afitosa. Não vacina o animal febre afitosa porque forma aquele baita... Aquele baita abscesso na pele do animal ali, aquilo ali não fica bom para a imagem do meu gado. Então, compre a vacina e muitas vezes o negro lá enterra aquela vacina. Tá? Joga fora, toca, fala que diz que comprou a vacina e acabou. Hã? É, mas local já não seria adequado, né? Para fazer essa vacinação. Então, ela causa, ela agrava a lesão muitas vezes. Quantas vezes a gente escuta, por exemplo, tomou vacina da gripe. Ah, eu fiquei gripado um pouco depois. Como é que você ficou gripado se a vacina é morta? Né? Começa por aí. Hã? Exatamente. Então, você pode ter muitas vezes o custo da doença, que muitas vezes você começou com sintoma da doença e falou, opa, deixa eu ir lá me vacinar. Só que também não vai resolver nada, porque o seu guarniz está gastando energia para combater aquela infecção, não vai converter aquela nova antígena. Tá certo? Outro problema, muitas vezes a vacinação pode prejudicar o diagnóstico da doença. Por exemplo, e fala os casos da medicina veterinária, diagnóstico para brucelose. Se você vacinar um animal para brucelose, com a vacina viva, atenuada, que é a B19, e esse animal tiver com mais de oito meses de idade, o título de anticorpo que ele vai permanecer com a vacina vai ser constante. Se você fizer um diagnóstico sorológico desse animal, ele vai dar positivo. E aí, é anticorpo da vacina ou anticorpo de infecção natural? Não sei, só sei que vai estar registrado que ele é positivo. Vem secretário da agricultura, ministro da agricultura, animal positivo para brucelose, abate, sacrifício. Então, esse é o grande problema também que tem a ver com a questão do que você tem ou não tem disponível comercialmente, o que é ou não autorizado pelo Ministério de Cultura, pela também vigilância sanitária, que tipo de vacina pode ou não pode ser comercializado. Tá certo? Tudo isso tem relacionado com relação ao risco, logicamente a eficácia, uma série de fatores associados, tá? Então, o que deve ser considerado ao uso, se vacina ou não vacina, aquele grupo de animais, aquela população, aquele indivíduo para uma determinada doença? Por que que todo mundo correu, fazendo só uma analogia aí com a saúde pública, todo mundo correu para a pose de saúde, para a questão do H1N1? Voltou a pandemia, voltou o H1N1, não teve quase nenhum caso aí, ou não notificado em 2013, 2014, 2015 começou a aparecer, 2016 teve um boom de cara. É imprensa falando, é médico falando, tudo que é canto. lota fazer fila em clínica de vacinação, né? Até ter disponível aí na rede pública, que não pega todo mundo, pelo menos a maioria aqui, a não ser que tenha gestante, tem por aí, não, né? Tá? Mas o mundo aqui não pega, tá? Então tem esse problema. Então é a severidade do problema. Eu costumo falar, quando a gente estiver na disciplina lá de enfermidades infecciosas, a gente vai falar de protocolos de vacinação. Então você tem vacinação, por exemplo, que é para doença reprodutiva em bovino. Ah, você tem vacina para tudo, para brucelose. Brucelose tem que fazer porque é obrigada por lei. Então é, mesmo assim não faz, mas é obrigatória. Se não vacinar, você pode ter processo. Né? É obrigatória, mas IBR, BVD, leptospirose, tem vacina, mas vai fazer? Não. Seu animal, seu proprietário tem dois animaizinhos lá, duas vaquinhas no quintal dele lá, mas que ele usa só para fazer, tirar leite, vender o leite para vizinho, para a comunidade ali. Não faz manejo reprodutivo nenhum, não faz cria de animais. Ele vai se preocupar com doença reprodutiva? Não vai. Brucelose vai, porque também é transmitido pelo leite. Né? E obrigatório também. Né? Então tem que ter a severidade, tem que ter problema aquela doença, para ele aplicar, ir atrás de vacina também. Tá? Então isso daqui é muito importante, gente, pessoal que vai a campo, ou mesmo vai atender numa clínica, né? Mesmo clínica de pequenos animais. De dois anos para cá, começou a aumentar muito os casos de gripe em cães. Gripe não, problema respiratório mesmo. Com bordetela, com problemas graves aí em cães respiratórios. Síndrome respiratória canina com adenovírus e tudo mais. Tem vacina própria, só para isso, para síndrome respiratória. Né? Mas é obrigatório, muitos aplicam, muitos veterinários recomendam. E quando recomendar? Somente quando for problema. Né? Então é muito prudente falar, ó, está tendo um amplo sulto, fica atento com o que está acontecendo em disposição das doenças aí na região. Ó, está tendo um sulto, um caso muito grande, um número de casos, uma incidência muito alta aí de casos de síndrome respiratória. Recomendo fazer a vacinação específica com essa vacina, desses antígenos causadores. Né? Também. Também tem essa, esse é outro problema. Ter saída, ele vai gastar um dinheiro para, muitas vezes, né, ter fornecimento e aquela vacina, né, passar o tempo, validade, ela perder, né, nem ser administrado também. É, e o custo também, né, cada vez mais isso também, tá? E isso a gente tem que ver, muitas vezes a vacina, ela é utilizada não só para prevenção, mas muitas vezes para controlar uma doença, principalmente em população. Por que que vocês acham que o governo, como a gente determinou aí, principalmente pessoas, né, crianças, né, idosos, estantes, tem uma série aí de pessoas em um grupo de risco, e não a maior parte da população brasileira como sendo alvo dessa campanha de vacinação do H1N1? Porque nessa população não é tão grave o problema, você tem outros grupos de risco que fazem essa população. Então, essa perspectiva serve o quê? Para controlar a doença, para que as pessoas que têm maior risco de serem infectadas, não serem propagadoras, disseminadoras da doença também. E isso acaba diminuindo o número de infectados, controlando a doença em uma população. Então, isso é para que serve também o aspecto vacinal. Quando a gente fala em população de animais, a gente vai abordar sempre a questão da imunidade do rebanho. Dificilmente se vacina somente um animal de um rebanho. Por quê? Porque eles vivem em um lote livre, em uma população sobre o mesmo manejo, sobre o mesmo manejo nutricional, sanitário e por aí em diante. Então, o manejo de uma população, o aspecto da vacinação, de um rebanho, por exemplo, está associado a uma unidade vacinal praticamente. Então, isso visa o quê? Diminuir o número de animais infectados, que diminuem serem novas fontes de infecção também. Ao ponto de você diminuir, controlar ou até erradicar uma doença em uma população. Por que a vacina para brucelose é obrigatória? Justamente com esses objetivos aqui. diminuir o número de infectados, diminuir o número de fontes de infecção. Está certo? Tudo bem? Então, a imunização pode ser passiva ou ativa. A imunização passiva, eu dei um exemplo aqui para vocês, que são os soros. Aqui, por exemplo, o soro antitetânico. E a imunização ativa é justamente o próprio processo da vacina, que é administrada no animal dos mais variados tipos. A gente vai ver quais são esses dois tipos de imunização. Imunização passiva já é o quê? A introdução de anticorpo já pronto nesse animal. Então, produzidos no animal doador, que são administrados em animais susceptíveis para conferir uma produção, olha aqui, imediata. Qual que é a vantagem disso daí? É imediato. Você pode utilizar no tratamento. Então, vem um animal com respeito de tétano. Até teve uns anos atrás, deve ter nada a ver com respeito de tétano. Administra soro antitetânico. Confere lá e tudo mais com relação aos casos clínicos, os sinais clínicos que o animal está apresentando, e vai dando tempo de medidas, a cada lado, uma administração, três vezes por dia, dependendo da evolução clínica do animal. Então, a fonte de imunidade, justamente, ou de onde vem isso daí, é do soro. Por isso que a gente chama de soro antiofídico, soro antitetânico. Que nada mais é de soro produzido em animais. E os equinos são os grandes doadores de soro. Não só para a medicina veterinária, mas principalmente para a saúde pública. Grande parte, grande parte não, só a totalidade, 100% do soro antiofídico, disponível aí nos centros de saúde que se tem, para contato emergencial, é produzido em cavalos. Feita a administração, logicamente, de uma forma mais atenuada da toxina, que é a forma que não, logicamente, não mate o animal. E ele vai produzir anticorpos, soros hiperimunes. Então, proteção contra toxinas, por exemplo, o toxóide antitetânico, por exemplo, ele é produzido, normalmente inativado, e é produzido soro antitetânico por meio dos cavalos. Então, acabei esquecendo aqui. Então, a toxina é feita em tratamento, atenuando essa toxina, transformando ela em toxóide. A partir daí, é injetado nos cavalos, que vão produzir uma concentração muito grande. Por que que é em cavalos? Você não vai administrar num pincher, para ele ser doador de soro. Então, administra um cavalo, para ele ter um volume, uma rentabilidade muito boa também. Então, administra ali no cavalo, no equino, e aí, administra, num soro, desse soro antitetânico, até o animal. Sangria, logicamente, aqui não é sangrar o animal, matar o animal. Não só recolher o sangue, e aí fracionar em soro, e preparar comercialmente, esse soro antitetânico aqui. Amarelo, acabei esquecendo de mudar, a cor da fonte aí. Tá bom? Por você ter um caso de Fidib, igual que eu falava a questão da maternidade. Não. Não. A resposta ativa, ela continua. O que que você está dando tempo, para o organismo? Você está dando tempo, para ele gastar energia, não mais combatendo diretamente, aquilo ali. Mas, produzindo anticorpos, para que combatem. Então, você tem, você dá uma amenizada no esforço, que o organismo está fazendo, do animal, para combater aquela infecção. Então, você, como se esse animal, já tivesse suprido, a quantidade de anticorpos, tivesse produzido no ar. Mas, a interação, o processamento de antígeno, continua, da mesma forma. Por quê? Porque você já tem, o sistema imunológico, totalmente maturo. Não tem essa mesma interferência, que a gente falou, na aula passada, do anticorpo materno, com relação ao anticorpo ativo. E produção ativa. Isso não tem. Tá? Gente, com relação à imunização passiva, a qualidade, quanto também a quantidade, administrando os animais, estabelecem padrões mundiais, estabelecidos por órgãos, como a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. É a OIE que estabelece os padrões mínimos, os padrões, pelo menos, mínimos que devem ser obedecidos, por exemplo, para elaborar uma vacina para o animal, elaboração de soros, contra doenças em animais. Como também a Organização Mundial de Saúde, a OMS, também faz essa questão também, com relação às vacinas para a saúde pública. Então, aí, deve ser para comparação, inclusive, com outros animais. Tá bom? Provavelmente, vocês já devem ter visto, e é muito comum no soro, a gente estabelecer qual que é a titulação de um soro, qual a quantidade de anticorpos que vem naquele soro. Isso você não tem, você não vai contar unidades. Uma unidade, são três anticorpos, por tantos microlitros, ou nada assim. O que se tem, são chamadas unidades internacionais. Então, ver, por exemplo, isso é muito utilizado em alguns antibióticos, penicilindros, mas quantas unidades internacionais daquele, daquela, daquele fragmento, daquela estrutura. Então, uma unidade internacional, no caso, isso daqui, que seria o padrão que o Brasil usa, mas muitos fábricos, soros, já foram trazidos, que seria a unidade americana. Como sabem aqui, Estados Unidos tem uma unidade métrica totalmente diferente, e aqui também. Então, uma unidade internacional é equivalente a duas unidades americanas. Isso faz com que você tem importação de produtos, você tem uma série também de fatores para os Estados Unidos, que a unidade e a importação, eles baseiam nessa unidade americana. Então, aqui é somente para vocês um exemplo, do soro antitetânico. Uma unidade internacional de soro antitetânico é equivalente a 0,3384, miligramas de anticorpos. Peso, praticamente, esse anticorpo. Tá? E equivalente, em torno, para você ter uma resposta, por exemplo, equino e bovino, você precisa em torno de 1.500 unidades internacionais, a ser administrado no equino e no bovino. Tá? Então, você tem aí, quanto maior a quantidade, né, está relacionado aí, maior dano. Então, você precisa, geralmente, quanto mais tempo passou, por exemplo, para você intervir naquele animal, você tem que administrar uma quantidade cada vez maior, também. Tá? Um exemplo aqui que a gente falou do antitetânico, qual é o problema com relação ao tétano? Quanto mais tempo passou, maior vai ser a produção da toxina tetânica no animal. E quanto maior a produção, você vai precisar de maior quantidade de anticorpos para neutralizar. E dessa forma, você precisa de mais tempo também, né, para neutralizar, para poder neutralizar essa toxina também. Tá? Dúvidas? Qual o problema, né, que você tem com relação a isso? Curto período de atividade, esse é o maior problema. Quando você administra um soro no animal, é atendimento emergencial, é imediato. Tá? Só qual que é o problema? A administração deve ser contínua, porém, não tem capacidade de produzir uma resposta imune ativa. Tá? Soro, ele atende aquilo que está sendo demandado naquela hora. Então, o período de atividade dele é muito curto. Tá? Primeiro, o soro, sem lembrar, é produzido no equino. É uma espécie diferente do que é administrado, tanto para os humanos, como também para outros animais. Então, esse anticorpo, ele parte de propriedades que não são comuns ao animal que está recebendo esse soro. Então, esse animal, esse animal, ele tem uma propriedade de acabar de degradar mais rapidamente, esse anticorpo que ele recebeu, comparado com os próprios anticorpos que ele produz. Tá? Então, dessa forma, você tem uma reação imune contra esse anticorpo, e muitas vezes você tem a ação diminuída. Tá? Dessa forma aí que pode ser feito. Então, a maior parte, hoje o maior desafio da produção do soro antitetânico, por exemplo, aqui, né, é justamente diminuir essa capacidade de rejeição desse anticorpo, quando administrado em outra espécie animal, em outra espécie animal, como também no próprio ser humano. Tá? Então, isso estabelece estudos aí de longos, aí tudo mais, e já são regulamentados também, tanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como também pela própria órgão mundial, a OMS, aí, tá? Que é justamente esse processo para destruir, esse processo de reação imune contra esse anticorpo aí que pode ser feito. Tá? Outro problema com relação à imunização passiva, isso é muito comum acontecer em cão, é a formação de imunocomplexo. A gente lembra do processo de hipersensibilidade que a gente mostrou? Isso seria um processo não de hipersensibilidade, mas de uma intensidade de formação de imunocomplexo, como se estivesse sendo uma hipersensibilidade do tipo 3. Tá? Então, é muito comum isso acontecer quando é administrado, por exemplo, um soro antiofídico num cão. Isso é comum administrar, mesmo com a alta qualidade que se tem hoje nos soros antiofísicos fornecidos aí, pelo governo. Tá? Como você tem o Instituto Butantan, é o maior fornecedor, né? Dos soros antiofídicos. Então, você tem essa possibilidade de questão da hipersensibilidade 3. Isso daqui no caso, o que você tem que fazer é determinar o quê? Uma administração mais branda, tá? E mais constante. Não uma grande concentração. E câncer já foi demonstrado, ele tem maior predisposição a essa formação de imunocomplexo. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tá? Só vou citar a questão da resposta da imunização ativa, tá? Quais são os tipos de vacina e a gente encerra, tá? Aqui já seria o contrário, né? É uma administração de um antígeno. Você não está administrando o anticorpo pronto, você está administrando o antígeno para que esse animal responda aquele antígeno, processe aquele antígeno e monte a sua resposta imune de forma ativa, gastando energia, tá? Qual é a fonte dessa imunidade? Jógicamente, as vacinas que a gente vê, né? A grande vantagem com relação à imunidade ativa, imunização ativa do que a passiva, o período de proteção prolongado. Você tem vacinas que são administradas, dependendo da tecnologia, do tipo de abrangência com relação à vacina, se ele é atenuado ou não, que é uma vacina que você toma uma vez na vida, né? Há vacinas, por exemplo, que elas devem ser repetidas a cada seis meses. Então, o período prolongado, mesmo sendo essa de seis meses, comparado à imunização passiva, ela é muito mais prolongada, um tempo muito maior de ação. Tá bom? Outro ponto relacionado é a possibilidade de recuperação e também reforço que se tem disso com relação à vacina. Então, geralmente, a ativação já confere aí títulos protetores, já na primeira dose da vacina, mas que mesmo necessitando de reforços, vão proteger ainda mais por um período duradouro. O protocolo de vacinação em cães, não são três ou quatro doses, no intervalo de um mês, no primeiro dia de vida? Não é esse o protocolo de vacina que estabelece? As três primeiras doses já são suficientes de determinar um título de anticorpo permanente nesse animal, ao ponto de nem necessitar reforço anual. Se alguém de vocês sabia disso? Por que que é indicado, então, no caso, um reforço anual? Primeiro, né? Proteção a mais nunca é demais. Não é isso? Tá? Nunca traz grande problema. A questão também que impõe, por exemplo, você tem um animal que fica dentro de casa e não sai, não tem contato à rua, não tem nenhum contato com outros animais, inclusive, ele corre menos risco de um animal que é solto na rua. Gatos, principalmente, esse é um grande problema com relação à imunização a gatos. Então, logicamente, o reforço é baseado nesses fatores de risco que o animal está exposto ou não. Tá? Então, isso aumenta bastante. Oi? 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 Um cão? No caso, não. Não. Logicamente, ele nunca fez? Não. Você faz o protocolo vacinal três doses. Três doses. Tá? Ah, sim. É, você tem aí uma... Daí a característica da vacina, porque a cepa da leishmania que você tem, daí ela está relacionada a um período de ativação do animal. Aí a característica da vacina mesmo. Então, passa daqui a cada vez, daí tem que começar do zero, praticamente, é. É justo, esse é um dos maiores desafios que tem na criação de uma vacina para leishmaniose. É um dos, né? Tem várias outras características também. Tá? Pessoal, aqui é só o que seria, com relação à imunização ativa, que seria uma vacina ideal, né? Então, conferir proteção, o tempo de prolongado de proteção, ou seja, que seria ideal que toda vacina fosse uma única dose, né? Ainda de gotinha, né? Que todo mundo vai preferir aí mais. Tá? Que conferisse, inclusive, imunidade fetal, tá? Sem efeitos colaterais, baixo custo, adaptável à vacinação em massa e imune indistinguível de imunidade natural. Aqui é o sonho de qualquer empresa elaboradora de vacina. Tá? Porém, se a gente conseguir pegar quatro, no máximo quatro dessas características, já é uma vacina de ótima qualidade. Nas mais variadas funções. Então, cada ponto aí é importante, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tá? A questão da imunização ativa, a gente já viu que seria o processamento normal de antígeno. Então, ela é importante pra quê? Tanto dependendo, ela tem uma função de induzir uma resposta moral ou celular, mas o principal, aumentar o nível de células de memória. Esse é o primório, seria o princípio primordial da vacinação, né? De você preparar o animal pra que quando ele entrasse em contato... Pessoal, vamos lá. Pra que quando ele entrasse em contato com o possível agente ficcioso, reconhecesse os antígenos ali e já tivesse um arsenal de células de memória prontos pra agirem, impedindo qualquer lesão, qualquer dano que se a gente pudesse causar no animal. Né? É justamente isso. Então, gerar células dentro do processamento de antígeno, né? Relacionado aí à imunização ativa do que ocorre no animal, tá? Você tem vários tipos de vacinas, né? Com relação a isso. Vacina viva, né? Também chamada de vacinas atenuadas. E vacinas mortas, também chamadas de vacinas inativadas. Tá? Essas dois grupos aí são chamadas vacinas convencionais, ou seja, que são mais facilmente encontradas, que apresentam uma tecnologia há muito tempo usada. E você tem as outras vacinas não convencionais, que estão ainda em estudo, mas você já tem disponível comercialmente. as chamadas vacinas que empregam engenharia genética, vacinas de DNA, tem uma série de outras vacinas já incluídas aí, tá? Vou passar pra vocês esses dois tipos aqui, tá? De vacina viva e vacina morta, só pra falar pra vocês quais são as vantagens e desvantagens de cada uma e a gente já encerra, tá bom? Vacina viva atenuada, qual que é a vantagem? Por você ter um co-organismo vivo em toda a sua estrutura, a indução de uma resposta imune ela vai ser muito mais ativa, muito maior essa antigenicidade. Então a capacidade dessa vacina ter de induzir a formação de uma resposta imune vai ser muito maior, tá? Porque ela vai ter estrutura, ela vai ter atividade biológica. E se a gente pega uma ativação, né, uma atividade biológica quando você tem ativação de macrófago, toda apresentação desse antígeno, processamento de antígeno, você tem praticamente um estabelecimento de uma resposta imune muito mais eficiente, né, estabelecimento também de uma resposta imune mais ativa. Geralmente as vacinas vivas você tem imunidade vitalícia, já são conferidas por vacinas vivas, tá? Grande parte, quando você pega por exemplo a vacina para a brucelose, a B19, a RB51, são vacinas vivas atenuadas. Basta administrar uma vez nesse animal, que ele vai estar animal com vitalícia, imunidade vitalícia para todo, né, para toda a vida desse animal. geralmente associado a uma dosagem baixa, então uma única dose geralmente associado, né, você não precisa de ter um adjuvante, todo mundo já viu falar disso? O que é um adjuvante? Adjuvante nada mais é um potencializador dessa resposta imune. O adjuvante é o grande responsável de deixar aquele baita abscesso numa vacinação daftosa, tá? O adjuvante ele retarda essa eliminação do antígeno. Então quando o antígeno é associado ao adjuvante que é necessário nas vacinas mortas, a apresentação é ao longo do tempo. Então a todo momento você está tendo o que? Uma apresentação mais prolongada do antígeno ao organismo do animal. Então a resposta imune ela não tem um pico muito rápido, tá, de processamento de antígeno. Essa apresentação ela é gradativa e com isso dura mais tempo também essa imunização, tá? Na relação a isso. Outro ponto que o adjuvante ele ativa essas apresentadoras que eu falei pra vocês e tem vários tipos, tá? Da febre afetosa justamente são sais de alumínio que justamente que tem um alto poder aí de causar uma inflamação no local e por isso que deixa bastante inflamado, tá bom? Emulsões em olhos tem vacinas oleosas, carboidratos, agentes ativos aí por exemplo estão associados a esse adjuvante, tá bom? isso daqui é em vacina morta só um parênteses aqui pra mostrar o que que é o adjuvante que na vacina viva não precisa a própria atividade biológica do patógeno já é um fator indutor aí potencializador da resposta imune tá bom? Quais seriam as desvantagens? Além da vacina viva ainda vai produzir tem a produção maciça de intéfono então isso acaba estimulando ainda mais a resposta imune também, tá? Desvantagem menor segurança você está administrando um organismo vivo vivo nem tanto, né? Se for por exemplo um vírus atenuado está administrando um potencial patogênico pro animal ali porém numa margem potencial mais branca mas ainda ele tem capacidade de causar doença você pega um animal imuno suprimido mesmo essa amenização atenuação desse agente pode causar doença tá? Outro problema que pode estar associado maior virulência muitas vezes pode agravar um quadro se utilizado como forma de tratamento tá? Você tem um animal que já tem uma doença que já está com imunossupressão pode agravar ainda mais isso tá? Reações sistêmicas como inchaço febre inquietação principalmente animal neonato é muito comum determinar febre tá? As vacinas em via vacina viva atenuada precisa ter maior cuidado na preparação no armazenamento na manipulação tá? E o grande problema da desvantagem que seria aqui é que isso é relativo você geralmente as vacinas vivas aqui está errado tá gente? Tem um maior custo você emprega maior tecnologia justamente para determinar a maior atenuação dessa vacina também tá? Então muitas vezes diminui a disponibilidade acessibilidade dessa vacina a várias faixas aí da sociedade também tá? Aqui seria só alguns métodos para atenuação gente mas não vou entrar muito nesse método é mais parte laboratorial tá? De adaptação por exemplo de algumas bactérias que estão associadas por exemplo do Mycobacterium bovis adaptada aí para vacinação tá? De tuberculose em humanos a cepa BCG por exemplo ela foi adaptada durante 13 anos ela ficou em sal biliar o que diminuiu a patogenicidade do Mycobacterium então essa cepa ela foi cultivada e hoje ainda é fabricada utilizada para fabricação da BCG tá? Tem uma série aí de fatores pastorela mutocida associada com pastorelose também aí associada em cultura com estreptomicina tá? Então uma série de formas de diminuir essa virulência dessas cepas aí utilizadas na vacinação tá? Outra relação que tem resposta cruzada com outro organismo por exemplo vírus do sarampo você tem associação contra a sinomose já que faz parte da mesma família viral só que eu não estou falando que administrar a vacina contra o sarampo num animal vai proteger ele contra a sinomose não tá? São cepas que podem ser utilizadas diferentes como modelo para a elaboração de vacinas tá? E outros sem atenuação por exemplo que determina a virulência completa né? e aqui vem justamente a base que seria o o evento inicial que teve estimulou justamente a produção formação da primeira vacina né? processo da variolação tá? Que aí num caso você não teria nenhuma atenuação para a varíola formar crostas e essas crostas eram administradas na população para proteger elas contra a varíola tá? Que foi a primeira vacina produzida lá na época por Edward Jenner lá no mil ou setecentos e pouco tá? Vacina morta ou inativada qual que é a vantagem? Seriam as desvantagens da vacina viva então maior segurança você não tem vírus vivo não tem bactéria viva mesmo atenuada é unidade tá? Maior facilidade no armazenamento geralmente são vacinas que são liofilizadas tá? Vacinas que apresentam uma ampla margem de temperatura que ela pode ficar condicionada tá certo? ampla margem que eu digo é sobre refrigeração tá bom? Baixa probabilidade de contaminação esse é um grande problema mas aí no caso você tem o uso do adjuvante que é um contaminante em potencial tá? Sem reações sistêmicas então a virulência residual é muito baixa dificilmente você tem respostas contra né? Então a vacina viva que eu falei que eu falei do exemplo da gripe é vacina morta não vai dar resposta contra ou algo inflamação ou algo assim tá? Quais são as desvantagens? menor virulência então menor antigenicidade grande parte das vacinas mortas são necessários reforços então uma duas três doses reforços anual reforço a cada dez anos por exemplo tá? Depende aí da população reações reações sistêmicas pode ocorrer já que também tem diferentes espécies aí que são submetidas à vacinação que podem logicamente um caso é diferente do outro né? Então pode ter a sociedade aí algumas né? como pode ter necessários adjuvantes para aumentar essa exposição da vacina também tá? Dosagem alta né? O maior custo aí também pode estar associado ou menor custo também pode estar associado aí também tá? Isso é relativo porque por exemplo você tem vacinas polivalentes né? Que são por exemplo que são todas inativadas mas você ter vários antígenos elevam o custo da vacina né? Então o preço quando chega no consumidor vai estar alto também tá? Um exemplo aqui é a Lexon que é para influenza né? Tem contra também a Leptospira toxóide tetânico tá? Série de fatores aí Bom? Aqui são só os métodos aqui de inativação então você pode ter a quebra né? Por meio de produtos químicos agentes alquilantes e tudo mais que facilita o que determina essa né? Quebra aí desses complexos formando aí as bacterinas ou os toxóides tá? Mas sempre lembrando que ela deve ser inativada não destruída tá? Para a fabricação dessas vacinas você destruiu você diminui a antigenicidade tá? Nem que está associado aí tudo bem? Outras vacinas que estão associadas aí justamente a vacina do DNA tá? Então você tem hoje a maioria das vacinas por exemplo da febre afetosa ela é uma vacina produzida artificialmente ela não é uma atenuação do vírus ou mesmo né? Uma inativação do vírus o segmento responsável do genoma do vírus que vai determinar a produção dessa proteína VP1 do capsídeo do vírus ela é inserida em culturas bacterianas então vai fazer parte de um gene de plasmide bacteriano né? Com sensação PHD e metabolismo bacteriano vocês vão ver lá na psicologia na microbiologia geral que a síntese proteica por meio de gene plasmidial ela é muito rápida é muito mais do que cromossomal então a produção sintética com base na VP1 faz com que essas vacinas só protejam só produzam essa proteína VP1 é uma vacina muito mais purificada então a vacina febre fitosa só vai ter essa VP1 ela é uma vacina de subunidade então grande parte é utilizada nisso tá? Vírus para leucemia felina também a GP70 do retrovírus né? No caso do vírus da leucemia felina está associado a subunidade beta da intertoxina da E. coli são todas vacinas produzidas a partir da síntese a partir de proteínas de genes plasmidiais tá? Uma produção muito mais intensa muito mais também com uma qualidade muito maior tá bom? vacina de DNA é uma outra vacina que está surgindo né? já há um bom tempo já que se tem uma disponibilização comercial é muito baixa obviamente por causa do custo e ainda tem estudo então já utilizam vetores por exemplo vírus o próprio adenovírus ele pode ser utilizado como vetor do DNA para inserir esse DNA na célula animal para que produza proteínas no caso anticorpos também contra né? Produz antígenos elaborando para que o organismo reaja contra esses anticorpos tá? Então tem uma série de fatores aí né? Então aqui implantam lá o vetor né? o DNA no cromossomo de uma célula e faz com que essas células apresentem os antígenos e aí estimula novamente propriamente da mesma forma que seria uma infecção natural né? que você teria a apresentação do antígeno para um patógeno você tem aí estimulação de células aí citotóxicas como células aí linfócitos TCD4 também tá? Mais variadas formas aí Tudo bem gente? Dúvidas com relação aos tipos de vacina?